A mítica Johan Cruyff Arena em Amsterdão era o palco que o Benfica queria tornar de festa, a festa da passagem aos quartos de final da Champions. Nelson Veríssimo lançou um 11 com Odisseus na baliza, Gilberto à direita, Otamendi Vertonga no centro da defesa e Grimaldos à esquerda, meio campo com Weigel, Taraptes e Gonçalo Ramos, Rafa e Everton nas alas e Darwin na frente de ataque. Mas foi o Ajax a pegar nas rédeas do jogo. Mais bola para os neerlandeses com o Benfica a ter um momento de maior perigo na primeira parte aos 22 minutos. Na sequência de um canto, ainda assim sem assustar Onana. O primeiro remate enquadrado do jogo apareceu aos 35 minutos, António de pé esquerdo rematou e Odisseus segurou. No minuto seguinte, Gravenberg obrigou o guarda-redes do Benfica a aplicar-se e a desviar para fora. Ao intervalo, Taraptes deu lugar a Meite, mas a tónica do jogo manteve-se mais bola para o Ajax e muito coração para o Benfica que aos 56 minutos teve a primeira grande oportunidade. Vertonga capseou, mas desenquadrado com a baliza de Onana. Aos 61 minutos foi António a capsear por cima da baliza de Odisseia e a seguir veio o momento da noite. E uma falta sobre Gonçalo Ramos nasceu o cruzamento de Grimaldos e a capseada para a glória de Darwin Nunes. O avançado Uruguai levou melhor sobre Timber e Onana e levou à loucura a família benficuista. Aos 97 minutos, Jerem Chugo podia ter feito o 2-0, mas a defensiva do Ajax impediu o golo ao ucraniano. Ainda assim, no final, quem sorriu foi o Benfica. Vitória épica de raça, querer ambição e muito coração em Amsterdão, que coloca o Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões.